Fala galera, isso é futebol em estado puro na sua tela, imagens ao vivo do Lusail Starium. Eu sou o Gustavo Vilani e ao meu lado o Caio Ribeiro. A Copa do Mundo FIFA pede passagem, é hoje. Confronto ainda da fase de grupos, o primeiro dessas duas equipes. Caio, estou esperando uma grande partida, quero te ouvir. Vilani, que prazer estar aqui com você, amigo, para acompanhar a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Acho que a gente tem tudo para assistir, um grande jogo hoje. Obrigado. Obrigado. Portugal, prontinho para o jogo. A equipe que costuma pressionar a saída para o jogo, Caio, quero te ouvir. É um time, Guga, que já é conhecido por esse estilo de jogo mais agressivo, de uma marcação alta. E eu não acredito que vá ser diferente hoje, não. Começa o jogo, começa a Copa do Mundo para as duas seleções. É a primeira rodada, a fase de grupos. Consegue o desarme. João Mário. Deslizando, bumbum no chão, de carrinho ele recupera. Um cara que vem atraindo os holofotes é esse aí, ó. Som não poderia ser diferente, Caio. Ele é um pesadelo para qualquer defesa, Vilani. É muito oportunista. Não costuma perdoar quando a chance aparece. Jogo parado é falta. Já tem pressão pelo cartão. Acerta a barreira. Acerta a barreira. Diogo da Lô. Ricardo Horta. O time toca, toca com precisão, sem pressa. Cabeça no lugar, bola no chão. É para desempatar, atenção. Salva o goleiro cara a cara. Caio. Que defesaça. A bola veio a queimar roupa. E ele conseguiu fazer a defesa. Bateu curto por ali mesmo. É só arremesso. Cortou para dentro. Descendo para encaixar o contra-ataque. Quem sabe? Está marcada a falta e tem gente pedindo cartão. E a árbitra fica só no papo. O aviso, por enquanto, é verbal. Na próxima, ela dá cartão. Bateu a marcação. Bem no lance. Pega o goleiro. Bateu o escanteio. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Cruza. Manda para a área. Som. Para do goleiro. Olha só o rebote. E agora a bola fica tranquila nas mãos do goleiro. O Caio. Ele pegou uma bola dificílima no lance anterior. Merecia uma colher de chá nessa agora. Portugal ataca. Parte para cima. Pressiona uma defesa. Já recupera a bola. Atenção. Bateu. Defesa segura do goleiro. João Mário. Corta o passe dentro da área. Vão descendo. Chance de contra-ataque. E contra-ataque aberto. A defesa volta mal. CR7. Toca uma bola. Com paciência. Calma. Precisão. Parece até videogame. Cochilou. O cachimbo caiu. Perdeu a bola. Que chance. É para fazer. Linda defesa. Espetacular, Caio. Espetacular, sim, Vilani. O tempo de reação do goleiro para conseguir chegar na bola foi sensacional. Gool! Para desafogar a galera. Sai o primeiro gol do jogo. 1 a 0. Olha só na tela para a gente rever. Cobrança de córner direto para a área. O companheiro estava bem posicionado. E não desperdiçou o lance de cabeça. Portugal dá a saída. Está perdendo o jogo. Quer a reação? O que é a reação? Lei da vantagem. Segue Portugal. João Cancelo. Dividiu bem para tomar a bola na moral. Vai tentar armar o contra-ataque. Vem contra-ataque. Bagunça na defesa. Cochilou. O cachimbo caiu. Interceptado. Era bom o lance. CR7. CR7. Pode partir. Está com espaço. Que enfiada de bola no ataque. Chegou. Nas costas da defesa. Atenção. Golaço. Maravilha. Que espetáculo de gol. Gol. Para recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Confirmado. Mais dois minutinhos para a bola rolar. Engatilhou para fazer. Tirou do jeito que deu. Olha a sobra. Providencial. Arrepia para longe. Ergue os braços da arbitragem. Serra. Final do primeiro tempo no Lusail Stadium. Caio não tem como a gente não elogiar o som. Que partida faz o coreano? Vilani, olha o quanto ele está sendo participativo lá na frente. Já marcou um. Mas está saindo barato para o goleiro. Se deixarem ele livre, vem mais por aí. Recomeça o jogo. Primeira rodada da Copa do Mundo FIFA. Vamos nessa. Segundo tempo. Ganham a dividida no campo inimigo. O contra-ataque está desenhado. Olha só. E olha o contra-ataque. Tem espaço para jogar defesa bagunçada. Forçada. Para fora. A bola passa longe do gol sem nenhum perigo. Vilani, o contra-ataque era bom. Mas faltou um pouco mais de tranquilidade para finalizar. Matheus Nunes. Cristiano Ronaldo com a bola. Ganha campo Portugal. Vem para o ataque. Posse de bola retomada. Sobra campo pelo lado. Que chance. Proçou. Afasta mal o cruzamento. Tem ataque ainda. Vai avançando com a bola. Kanjin Lee. Bela defesa. A bola tinha endereço. Levanta para a área. Ficou fácil. Esse canteio veio fechado demais. Pega o goleiro. Bola interceptada. Portugal fica sem ela. Já passou de passar. Sol. Para fora. Que míssil. Ela subiu demais. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. É chance atrás de chance. Um ataque atrás do outro. Como os números na tela estão mostrando. Vilani, se o time não tirar o pé, pode ampliar e construir um placar ainda mais elástico. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Levanta na área. Quero ver lá no biolo. Nananina não acabou o lance. Chega firme, limpo e tira. Dá para partir da lateral. Intercepta na área o passe. Som. Vão se aproximando da área. Boa presença no campo de defesa. Opa, pode pintar um contra-ataque aí. Quero ver. Segue no contra-ataque. É agora. O relógio marca. 25 minutos da segunda etapa. Tocou mal. Direto na marcação. Bola enfiada. Que lance. Recebeu a bola enfiada. Tem condição. Defesa tranquila. Errou. Caracara bateu mal. Tira a bola. Desarma. Vão descendo, ganhando o campo. Nossa. Não é que foi para fora. Foi muito. Bora. Ô, Caio. Sem perigo nenhum. Pegou torto. Muito torto. O técnico não economiza. Faz duas alterações de uma vez só. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Esse é meu goleiro. Pega e respira. CR7. Ricardo Horta. Está marcado o impedimento. Que lance difícil. Foi por muito pouco. Foi na bola. Limpo. É só arreverso. Sobe a placa. Tem alteração. Pepe. Rubem Neves. Ricardo Horta. Cristiano Ronaldo. Que passe. Gol. Para diminuir. Para dar esperança. Isso aqui vai virar um pandemônio, Caio. E eles vão lutar até o fim agora. Vilani, falta pouco. Mas ainda dá para empatar. 2x1 no placar e a bola volta a rolar. Falta. A juíza marca a falta. Pode tranquilamente mostrar o cartão. Quero ver. Que carrinho. Cartão amarelo. Está pendurado. Vão jogar em cima dele. Foi mal. E ela sai. Matheus Nunes recebe. Bola com o Bernardo Silva. Rafael Leão. Por cima. Pode levar perigo. Fecha a porta. Mas não afasta. Zezica usa todo o envergador e pega o goleiro. Pode ser a última chance. Está acabando. É escanteio. É escanteio. aberto. Livre com o gol oferecido. A bola se ofereceu. O gol estava vazio. Aí ficou tudo fácil demais para meter para dentro. Termina o jogo. Para fazer valer o mando de campo. Vitória para a conta. Eu acho que a resenha no vestiário vai ser com todo mundo de bom humor. Guga. Foi uma vitória para trazer muita confiança para o grupo. Acho que ele jogou bem, Caio. Quero ouvir a sua opinião, Yak Vale. Foi um bom desempenho no geral, Vilani. Pelo gol e pela vitória do time. Mas não dá para não comentar as chances que ele perdeu também. Podia ter sido uma atuação ainda melhor.